Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai prosseguir aqui, cara, com a possibilidade de ocupar e pegar essa espada de Kaini pra gente, né? Por Karan Khan! Não! Volta! Ou então você pode fazer isso aqui, olha! Master of All! Dreadlord of Nagarov! Aumentar aqui minha reposição. E por que não tá rolando reposição aqui? Quase nada, né? E vamos prosseguir, né? Na nossa busca pela espada de Kaini. Dominando! Beleza, já conseguiu o que eu preciso aqui. Fear por todos. Dreadlord of Nagarov! Vou até aumentar aqui. Deixa eu ver o que eu pego. Um dinossauro aqui numa arca negra fica meio estranho, né? E vamos caminhando pra pegar a espada de Kaini e o chicote da agonia, né? Não dava esse benefício absurdo. Não tem mais. Kaini requer uma outra sacrifício. Dreadlord of Nagarov! Aumentar aqui as sombras e a sua importância, né? Dragão Negro é uma boa, hein? No próximo turno, invada ali, aquela região. Eu posso te abencar pela minha will, como eu posso qualquer criatura. Aliança militar. Falta com respeito. Nenhum. 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 Stand down. Blood and suffering. Fit only for lesser beings. Tudo vai ver a minha grandeza. Vai haver tormento. 420 de força de arma, 95. Você está preso em um inimigo. Os Druki são restos. Eu não vou ser derrotado. Vão, bem, porque você está na presença de grandeza. Vamos aceitar, né? Nós temos um visitante, Rackus. Vamos ouvir eles? Ou flayar eles? Pessoal. Vão, não é? Não é? Este é um lugar que está em uma presença de um dos inimigos. Sabe uma presença de um inimigo? Não. 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 E aí e já vieram com o exército aqui do enralar não vou conseguir grande coisa não em com esse exército deles eles não conseguem grande coisa de pre mas o que eu tenho que ver até porque eu vou ter um tiranossauro ali eles não vão conseguir grande coisa mesmo né até porque eu tenho uma cavalaria tem muita gente vamos lutar eu vou precisar de reforço né não é isso já a 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 creators É feito! Ordem, compreendido? A batalha! Compreendido? Druki, avançando, seguindo ordem. Como você disse, não se apressa! Isso! Esse bichão fica aqui! Vocês vão pra lá! Primeira linha aqui! Segunda linha! Segunda linha! O assassinato se espera! Druki, avançando! Enquanto eles! Dreador! Eu vivo por morte! Malucos! Elfos negros com dinossauros! Isso é muito apelão! Corsair! A batalha! A batalha! Vem vai! Vem vai! Vem vai! Vem vai! Vem vai! A batalha! Vem vai! A batalha! Vem vai! Eu tô saindo! Vem aqui! Vem vai! Vem! Não vou! Tchau! Vem cá! Minha pedra se descanse! Cluecage! Não questione! Tarnia se espera! Toa destração! Darkrider! Slay them! Blixor! Splash! Maga Rossi! Battle ready! Stai, Weaklings! Moving out! Cold blood once! Firing! Forserth handbows! Hack! Cut! Make them bleed! Attack! Merciless warriors! Onward! Terror and death! Slash! Kill! Destroy! Corsair! Forward! Bleak swords! Slay them! Arm to slaughter! Slash! Kill! Moving out! Corsair handbows! Corsair handbows! Darkriders! End them! Dreadspears! Blood will flow! Corsairs! Advancing! Understood! Massacre them! Dreadspears! 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 Corsair handbows! Slash! Kill! Corsair handbows! Corsair handbows! Asp cut! Corsair handbows! Dreadspears! Corsair handbows! Dreadspears! Corsair Handbows! Dreadspears! Kill them! Nagorothy! The Merciless Hosts! No Survivors! E vencemos! Sem muito trauma. Foi legal. O giro foi bom, mas vencemos. Nosso sangue para Cain! O que tem para hoje é isso, né? O que tem para hoje é isso, né? O que tem para hoje é isso, né? Mantenha o cerco com as minhas feras infernais. Minhas feras infernais. Minhas feras irão previstar. Tirante do Nagaroth. Isso é absurdo. Tirante do Nagaroth. Tirante do Nagaroth. A briga do Nagaroth. A briga do Nagaroth. O Lá do Nagaroth é necessário alcançar a guerra. Os Vios têm deitar o Lá do Nagaroth. Os Vios têm deitar o Lá do Nagaroth. As Madaroth, os órgãos têm deitar o Lá. Eu não vou ser derrubado. Para o peito. Show neither mercy or restraint. Pradruchis, você veio para oferecer seu surrebro? Em meu pai. Minha ameaça de Vress. Minha ameaça de Vress. O sangue e a sofrimento. CoB! A extravagante sanguinária noite da morte começou. Só as rainhas, bruxas, cruéis e três loucas. Uau! Três loucadas! Pensei por um sacrifício. Talvez possamos heredar as com uma doação. Vamos oferecer carne. Vai ser tormento. Eu admiro a sua escuridão. Você acha que você é maluco. Trazer essa arca aqui pra trazer reforços. Com haste, planejando um curso. Impossível. Feche, meus bens. Sabequem eles, bens. Meus bens vão prevê-los. Meus bens vão. Eu não vou ser derrotado. Morte! Puxando de volta. Morte! Morte! Eles enfrentam a dor. Não mostram desculpas. Fale-me e enfrentem-los. Eu vou fazer bem simples. Iniciar o cerco total. Essa região e ponto. Morte! Morte! Puxando de volta. Morte! Morte! É que vai receber o reforço. Força aqui. Eu fico pensando nas probabilidades que teríamos, caso a gente tivesse aqui, uma... Um cerco 360 graus, né? Pense nas probabilidades. Vai lá, dragão. Vou mandar o dinossauro pra cá. Vamos lá. É uma guerra pequena, Ares. Temos. Vai ver. Aqui é a Idra. E aqui está o dinossauro bolado. E a Idra acha que ela está aqui? Não, é um tiranossauro. E a Idra. Defenda todos nós. Dreadspir. Advanta, Drukki. Advanta, Drukki. Provação. Dominante. Veja, Cain. Dark Elf. Dreadspir. Cain. Estamos prontos. Vamos para a perda! Drukki, avançando! Por Dracula. Terra e morte. Desenvolvido pelo seu comandante. O Dragão também é nosso. O Dragão também é nosso. Acho que o Cain já gerou no poder. Por que não, Ares? Vamos lá. Não viu nada. Olha o cara sozinho para defender. Hahahaha. Uma Idra. Vai funcionar. É, mas o Mamute acaba que a gente não perdeu o Mamute. Depois eu vou recuperar o Mamute de novo. Não, acho que ela era temporária. Não, acho que ela era temporária. É, acho que foi. Não sei o que aconteceu, não. Será? Não, não sei. Esperanç gotuldade. Através. Quer o Queiro! Estidem isso, meu amor. Então, matem! Corsos! Slautem-os! Mas venha! Destrua-os! A gente ganhou um derrubouço do Bombardier! Olha isso! Slautem-os! Ele pode refletir monstros. Lutem-os! Virem! Slautem-os! Destrua-os! Senhor de todas as heróis! Vengeance! Não, ele é assim, ele pega uma facção, e ele vai lá e conquista aquela facção. Aí quando ele derrota aquela facção, ele pode recrutar os monstros da facção. Ele está ali pelas mãos. Achei que é um mago de esquerda. Não, ele pega os monstros da facção, e coloca aqui para a gente. É o nosso inimigo. Aqui, olha, todos esses monstros que a gente recrutou, ele vai cuspir o ácido, você perguntou que ele cuspia, olha. Já dá para ter cuspido, vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, puxa, puxa, os dragões, tudo, foram o meu general. Os soldados eu recrutei. Os lobos eu posso também ter. Os lobos eu posso também ter. Você é mesmo? Não, não. Clique-se. E aí? O que é que é que é que ele está? Não. Os lobos que eles estão. Os lobos com uniramente eisme. E aí? E aí? O que é que ele está? É o que é que ele está? O que é que ele está? Ele está todo nosso inimigo. Eager para a batalha! Gloriosa destruição! Corsair! Enfim! Também tem sim! Viu porque é nóis! Foi legal? Então é isso aí galera! Um forte abraço para todo mundo! Se inscreva no canal do Ares! E agora aqui só para a gente ver se eu vou conseguir a espada de Kain. Não consegui a espada de Kain, cara. Eu só fechei a província e achei que ia pegar a espada de Kain. Não peguei. A espada de Kain. Ela voltou para o santuário. Ela está aqui. O que? E é aqui que eu vou ter que me focar aqui. É verdade? É, a espada de Kain. A espada de Kain? Você quer muito? Quero! O que é? Uma espada forte? É uma espada... Os pesadelos? Isso! É que ele impõe um medo nos inimigos. Eu acho que aquela facção só sobrou um. Uma cidade deles. Você pode aproximar. É, sobrou um povoado. Eu vou conquistar esse povoado e vou marchar para Kain no próximo vídeo, galera. Forte abraço para todo mundo! Se inscreva no canal do Ares! Fui!